Na mitologia grega, o garoto Ícaro ficou conhecido por tentar fugir de uma prisão usando asas que foram construídas pelo pai. Ícaro queria voar e ser livre, mas o fim da sua história não foi nada agradável. As asas começam a se desfazer. A queda de Ícaro era inevitável. Ele despenca do céu, enquanto seu pai, impotente, vê a queda fatal de seu filho. Agora vamos voltar para a realidade. Eu estou aqui no bairro Carlito Pamplona para contar a história do Ícaro, que está revolucionando o sistema de entregas. Ele não entrega de carro, nem de ônibus e muito menos de moto. Minha gente, ele ainda presta atenção no meio ambiente. Ainda mais Ícaro, aqui do Carlito Pamplona, criou asas e hoje é livre. E a gente vai conhecer essa história agora. Da Parangaba à Barra do Ceará. Há oito meses, esse é o percurso que Ícaro Araújo, de 26 anos, escolheu para realizar serviços de entrega sem poluir o meio ambiente. Ilustrador desde os 14 anos, é assim em cima de uma bicicleta que ele entrega tanto os seus desenhos, como os diversos pedidos dos clientes. Eu já andava muito de bicicleta, né? E antes de trabalhar com entrega, assim, de ter essa proposta, eu sou ilustrador, né? Então eu sempre trabalhei com ilustração e tudo. Só que foi mais pelas questões de procurar meios alternativos de trabalho, né? Chegava a época do Natal, a Pai Noel, aí eu sempre perguntava, né? Fazia cartinha para o que é que você quer ganhar de Pai Noel, e ele sempre colocava que queria pincel, tinta, canetinha, e a gente dava umas malinhas, né? E sobre a questão do entregador? É preocupante, né? A gente se preocupa, porque a gente realmente se preocupa demais, né? Quando ele me contou essa história que ele tinha, queria, tinha esse plano, né? Então eu fiquei assim preocupada. Olha, gente, chegou a hora do Ícaro sair pela cidade, entregando pelos bairros. Eu quero saber, são 8 horas da manhã, então é esse horário que você começa mesmo, vai até que horas? Eu vou de 8 até o meio-dia. E o Ícaro entrega de tudo? Se eu pedir para o Ícaro entregar para mim um livro, uma televisão, o Ícaro entrega? Bem, televisão não, né? Porque é só o que couber mesmo na mochila. Então, só o que couber na mochila é que vale na entrega? É que vale na entrega. Quero saber a senhora, por que a senhora contrata os serviços do Ícaro? Porque é um serviço bacana, certo? Ele é, por exemplo, transporte de bicicleta, né? Autoforte de carro, tranquilo, se eu quis fosse de moto, era o barulho, a poluição, então... Mas se você pensa que os desafios da história de vida de Ícaro são o calor e o trânsito da cidade por conta do trabalho, está enganado. Ele nasceu no corpo de uma menina e há dois anos tomou hormônios para ficar com a aparência masculina. Eu sou uma homem trans, né? Então, desde que eu externei, foi um pouco difícil para mim procurar questões de emprego, muito por conta da identidade, a gente sempre tem que apresentar um documento, algo assim, né? E tem muitas empresas que não aceitam muito bem. Por exemplo, teve empresas que eu já fui, aí entreguei o currículo, aí a pessoa pediu o documento, e aí viu que não bateu, eu tive que explicar, e a pessoa disse, ah, não, depois eu vejo, então... Então, depois, teve uma vez que eu fui, ele colocou, eu vi ele colocar no lixo. Ele foi assustador, né? Assustador, não pelo fato, porque assim, para mim foi feliz, porque ele se descobriu, ele era muito retraído, tímido, né? Tanto que ele foi ter que fazer teatro para ver se soltava mais. Mas a questão também do preconceito, a gente se assusta, né? E assim, o que me deixou mais assustada foi essa questão da aceitação lá fora, né? Aqui eu vi que existem várias ocasiões que você está de vestidinho, né? Como uma menina. O que é que você sente quando você olha uma foto dessa? Por exemplo, quando você estava de criança e estava de menino? Olha, assim, eu não me reconheço, sabe, nessas fotos, mas eu penso muito que elas fazem parte da minha história, né? E hoje você se sente melhor? Me sinto. Hoje é como se eu tivesse tirado, assim, um peso de 10, 20, 50 quilos das minhas costas, assim, como se eu tivesse... Hoje eu respiro, assim, livre. Assim como o Ícaro da mitologia grega, o nosso Ícaro conseguiu sua verdade e sua liberdade. Mas com uma diferença, ele teve um final muito mais feliz.